Manteu o Corinthians na liderança, as eliminatórias com a seleção, e agora ele arranjou mais uma. E aqui a chapa esqueta mesmo. Bem-vindos à hamburgueria do Elias. Muito bem frequentada, por sinal. A gente veio pela amizade, vamos ver, né? Esse hambúrguer é bom, né? Parece que o Elias vai preparar aí, eu vou ter que comer o hambúrguer que ele vai preparar. Tem coragem? Não, tem, tem, vamos ver, né? Você vê de cobaia hoje aí, mas a gente, dentro de campo, a gente confia muito no Elias. Vamos ver agora no hambúrguer. A gente está aqui na cozinha da hamburgueria do Elias. E foi um investimento de quase um milhão e meio de reais para trazer uma parte dos equipamentos que são importados. Mas o forte mesmo é um investimento no pessoal. Por exemplo, esse chapeiro aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto